Vai João, escolhe uma, beleza, ó a bucha, escolheu a bucha, vai Romulo, é a Cissa, é a Cissa, calma, calma João, calma João, calma João, é ela, é ela, escolhe Cissa, não é, filma ela, não é, é tua agora a sua vez, vai João, vai João, escolhe, deitou, 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 calma, dois ternos, tá jogando melhor do que Miguel, vai João, escolhe João, não João, serve sim, calma, calma João, calma, agora não é pedra é galinha é eu escolhe João escolhe é essa né é que medicina pode ir